o olá amigos de beleza voltamos aqui galera com mais um vídeo de chance um lixo beleza vamos lá então né bom aí vocês podem observar é o pequeno trailer do jogo depois que você passa de uma é uma fase não seja uma missão eu acho que é o resumo de missões né cara acabou caindo de uma caindo uns imputos ali né acabou fechando minha passagem também minha saída de princípio bom vocês podem observar né vou encarar um povo gigante gigantecho ou pré-histórico parece até megalodum contra um colossal povo gigante aqui na vou ter que armar uma estratégia cara tem que ter bastante cuidado com se estentar e também nessas armadilhas que tem aqui vocês podem estar observando é de parece ser um moedor de de rochas de pedra sei lá de minérios assim também vou ter também é usar uma estratégia que ele está destruindo a a estrutura da da base científica né com o tamanho dele né e a força dele vou tentar usar isso contra ele né mas tudo ao seu tempo aqui você tem que ter bastante paciência cara não pode ser afobado né senão se você entrar dentro isso aqui ó isso aqui ó isso aqui já era morre na hora vai caramba aí ele atacou aí eu vou lá vamos com mais um tentaco eu vou tentar arrancar o outro né para deixar ele cego é muito importante ver se você está desviando caramba é uma espécie de ventilador gigante ali embaixo vai cacete e aí a pancada que me deu sentar com dele maior aqui é muito chato cara eu vou te dizer chato fica a parada eu vou te embarreAI também eu vou dar uma vez aqui eu vou pegar uma vez que eu sou fica na frente né agora com que ele tá certo eu vou agora também o que a grande maioria Street o grande é não mais pequeno não agora tá vendo ficar embarrejando o que é muito chato essa parada Ae, não tem mais um, droga, a gente tem que tomar cuidado por quase metade da vida, ae, consegui arrancar outro modelo, agora sim, é tipo assim, eu vou ficar aqui na estrutura, na frente do pilar, quando ele vier, eu vou usar o tamanho dele, a força dele que está danificando agora, esse pilar que a gente segura a base, ó, vamos ver, a gente devia, droga, não vou certo, vou tentar outra vez, tá lá, viu, é isso que eu estou tentando fazer, eu estou tentando, não vou fazer, droga, não descia, vem, vem por mão, vem, ai, droga, eu estou tentando tomar cuidado para não morrer, vem, vem, vem por mão, caramba, não vem por mão, ae, garoto, o cara, esse estentáculo dele é muito chato, ó, fica atrapalhando, droga, agora eu que dei mole, tá bom também, não dai nada, ae, nice, consegui destruir a base deles, os cientistas, é a base dos cientistas, cientistas malucos, tudo, ó, além de tudo, consegui imundar todo local, vamos lá então, ah, tá, tem que crescer para baixo, droga aí, bom, aqui é uma espécie de túnel, né, vocês já teram para ver isso, vamos pegar só esse e viradouro e viradouro, caraca, muito chato, é bom, tinha alguém ali mesmo, é bom, tem que misturar essa porta de aço, Aqui tem esses geradores que fornecem energia para toda a base submarina. Bom, destruiria os controles dele e danifiquei boa parte da energia. Vamos destruir esse vidro aqui, vidro protetor, contra a inundação de água. Meu filho, agora meu trabalho, eu vou te matar mesmo! Agora é só achar um. Cadê ele? Que perguntei! Que perguntei! Cadê? Olha o desgraçado, conseguiu vencê-lo, conseguiu matar o mergulhador chefão, esse é o mais chato porque ele corre bastante, conseguiu destruir toda a base dos cientistas loucos e de minério, acho que é minério também junto, mas sei lá. Senhor Mayor, eu vi o todo o complexo explodir com o chão, o chão sacrificou-se para matar o chão, e eu estou feliz que eu fiz isso em uma peça. Eu realmente aprecio o seu brilho, apesar de um grande perigo. A boa notícia agora é que o chão é finalmente morto. Eu não sei se certeza disso, não podemos ser certeza que não há mais um problema para o público. Senhor Mayor, eu te digo, você melhor colocar o 4 de julho de julho, é só muito perigoso. É bom rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e valeu, até o próximo vídeo de chão, um lixo, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.